Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, você vai conhecer a moringa. A planta é versátil, rica em beta-caroteno, vitamina C, proteínas, ferro e potássio, e pode ser usada tanto para melhorar a alimentação de humanos quanto de animais. E na agência Embrapa de Notícias, fique por dentro do que há de novo na pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Os olivais encontraram no Rio Grande do Sul condições ideais para o desenvolvimento. Por meio de incentivos do Governo do Estado, os produtores tiveram as condições necessárias para a instalação do olival até a extração do azeite para a produção de um produto de qualidade. Acompanhe os detalhes no quadro Repórter em Campo. A tranquila paisagem do Pampa Gaúcho continua forte com a criação do gado. Água boa e pastoreio de qualidade fazem parte dos campos do sul. Os animais assistem à chegada de uma nova cultura na região. A Locomotiva das Oliveiras vem para integrar plantas e criações e promover alternativas de desenvolvimento à região. Crescendo ano após ano, os olivais prosperam com o aumento das áreas cultivadas. Apoio da Pesquisa Agropecuária, da Extensão Rural e do Governo do Estado através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. E, para surpresa nossa, os pomares de Oliveiras têm ampliado a sua área aqui no Estado. Nesse sentido, o Governo do Estado, dando sequência a um trabalho realizado já por muitas pessoas, por muitos anos, buscou a implantação de um programa exatamente buscando o fortalecimento do setor da olivicultura aqui no Estado, denominado ProOliva, que exatamente preconiza algumas ações importantes na área da sanidade, da pesquisa, da assistência técnica, do crédito, do processo de industrialização e também da abertura de mercados, para que o nosso produto possa, obviamente, ser consumido até pela qualidade excelente que nós temos aqui, tanto do azeite como também da azeitona. Se de um lado a Oliveira encontrou em solo gaúcho condições necessárias para o desenvolvimento, também os olivicultores foram aguerridos, acreditaram, buscaram a tecnologia para produzir azeitonas de excelência. A expectativa virou realidade. Hoje, o Rio Grande do Sul está entre os melhores produtores de azeites do mundo. Eu penso que aquele que pretende produzir azeite, não apenas a azeitona, ele tem que, no primeiro momento, fazer uma opção entre quantidade e qualidade. Ambos são incompatíveis, os dois é incompatível, é impossível, digamos, produzir um bom azeite, um azeite de qualidade, diferenciado em quantidade. Por quê? Em função do tempo que se leva entre a colheita e a produção do azeite, o esmagamento, o depósito nos tanques, melhor o azeite. Por uma situação muito simples, a fruta, a azeitona, separada da árvore, inicia um processo de oxidação. Com a produção garantida em todas as fases do processo, os olivicultores colocam no mercado a produção em conserva e o azeite de oliva. Esse nosso azeite, ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque ele fica pronto numa época, primeiro, oposta aos grandes mercados europeus. Eles colhem lá em novembro, dezembro e nós já colhemos aqui em março. Então, nós temos quase um ano na frente deles com o produto fresco. Então, quando eles chegam aqui, até importar, o produto deles já vem com quase um ano de atraso para o mercado. Nunca esqueça a azeitona de mesa. Ela é muito mais rentável, porque a azeitona de mesa, se você vender ela ao natural, você está vendendo o caroço junto. Enquanto que no azeite, daquela fruta, você ocupa 15% para azeite. Os outros 85%, teoricamente, você jogaria fora. Não é o nosso caso, porque a gente está fazendo adubo, estamos fazendo ração para animais, com o que sobra da azeitona. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, é responsável pelas normas de produção de azeites e pela fiscalização dos azeites no mercado. A pesquisa agropecuária, através da Embrapa, também disponibiliza laboratórios para análises. Esse laboratório tem por finalidade o auxílio à pesquisa nas análises de azeite de oliva, especificamente azeite de oliva, e também dar suporte a ações de fiscalização do Ministério da Agricultura ou prestação de serviço para outros produtores. Os controles rigorosos de produção, processamento da azeitona, respeito e legislação ambiental, apoio das instituições e do Estado, transformam a olivicultura gaúcha em um empreendimento próspero e rentável. Também um produto de qualidade superior aos consumidores gaúchos e brasileiros. Ao mesmo tempo em que concorre em situação de igualdade com os maiores países produtores de azeitonas do mundo. Desenvolvido especialmente para a produção de milho verde, a BRS 3046 é uma cultivar que apresenta boa produtividade de espigas verdes e bom empalhamento. Veja os detalhes a seguir. Difícil resistir a uma espiga de milho verde, não é mesmo? De norte a sul do Brasil, o milho verde é um alimento sempre presente na mesa do brasileiro. Pouca gente sabe que, além de bom e saudável, o milho verde responde por um importante mercado para os pequenos e médios produtores. Para atender a essa crescente demanda, a Embrapa apresenta o BRS 3046, um híbrido triplo de milho, desenvolvido especialmente para a produção de milho verde. Esse híbrido apresenta excelentes características para a produção de milho verde, tanto para o consumo em natura, como também para produtos de pamonharia. Além de muito atrativo, o BRS 3046 possui boa produtividade de espigas verdes, bom empalhamento e uma janela de colheita em torno de 5 dias, dependendo das condições climáticas. O BRS 3046 é indicado para os plantios na safra e na safrinha, nas regiões centro-oeste, sudeste, nordeste e parte do estado do Paraná. Além disso, o material não possui restrição de altitude, podendo ser plantado para a produção de grãos e de silagem. Híbrido de milho verde BRS 3046. Produtividade e qualidade com a marca Embrapa. A Embrapa vem há alguns anos desenvolvendo pesquisas para a utilização da moringa na preparação de ração para o gado, galinhas e outros animais. Na primeira reportagem, conheça essa planta versátil, que pode ser utilizada também na alimentação humana. Confira! A moringa, uma árvore de múltiplo uso, resistente à seca, de rápido crescimento e com propriedades medicinais, é atualmente fonte de pesquisas da Embrapa para a alimentação do gado em época de seca. Nela, tudo se aproveita. As folhas são ricas em beta-caroteno, vitamina C, proteínas, ferro e potássio. As raízes também servem como alimento. Já as sementes produzem óleo e, quando trituradas, podem ser usadas para o tratamento de água. É uma planta muito nutritiva. Ela serve para a alimentação humana. É um alimento funcional, pois ela possui uma proteína rica em aminoácidos. Ela tem praticamente todos os aminoácidos essenciais à nossa nutrição. Tem várias vitaminas. Por exemplo, ela tem sete vezes mais vitamina C do que a laranja, ela é fresca. Ela tem quatro vezes mais beta-caroteno do que a cenoura. Uma planta rica em minerais, como, por exemplo, cálcio, ferro e zinco. E também tem vários antioxidantes. Essa planta também se presta para a alimentação animal. Tanto para a alimentação de ruminantes, quanto para a alimentação de não ruminantes. As vagens também são comestíveis. As vagens frescas, bem tenras, também são comestíveis, assim como as flores. Como dito, ela é uma planta pícola, porque ela produz flores durante boa parte do ano. E ela tem grande potencial de produção de pólen e néctar. De fácil plantio, a moringa atinge o ponto de corte para a forragem com apenas seis meses. Ela também é de fácil cultivo e manejo em função das hastes flexíveis que possui. Além disso, é uma planta resistente a várias pragas. Durante o plantio feito pela equipe da Embrapa, não são utilizados insumos agrícolas industriais, reduzindo, assim, o custo de produção. Esse aqui é um manejo tradicional da moringa. Onde a gente poda ela em torno de 20 centímetros do solo e ela rebrota. Então esse é um manejo tradicional, onde a gente tira tudo isso daí. No caso do fornecimento para ruminantes, a gente aqui na região faz feno para a vaca leiteira, a gente vai aproveitar isso tudo aqui. Ou seja, são os ramos com os talos verdes. Os talos com menos de um centímetro de diâmetro. Com espessura inferior a isso, a gente pode moer tudo isso daqui e fornecer. Porque isso aqui ainda vai estar com baixo teor de lignina. Vai ser rico em celulose e as folhas ricas em proteína. Então isso aqui vai servir como um alimento de excelente qualidade para os ruminantes. No caso de galinhas, frangos, suínos, quer dizer, não ruminantes, a gente vai aproveitar isso daqui, os ramos com as folhas. Então só esses ramos primários e as folhas que a gente utiliza para alimentação de suínos e aves. Para alimentação humana, a gente vai fazer isso. Vai fazer isso, ó. Vamos destalar. Está vendo? Aqui ficaram apenas as folhas, onde está a maior concentração de vitaminas e proteínas. Esse material a gente vai atingir tranquilamente 25, 26% de proteína, com alto valor biológico. Essa é uma forma de manejar a moringa, que nós propusemos aqui na região, onde a gente deixa essa planta atingir até um metro e meio de altura. Quando ela atinge um metro e meio, nós cortamos essa planta radicalmente e as brotações vão surgir a partir daqui. Então isso torna-se mais fácil a colheita dos ramos. Aqui eles já estão passados, eles já estão produzindo sementes, mas o ideal é a gente destalar eles mais cedo. Então, está aqui. A planta está toda ensalada e a partir daqui ela vai emitir outras brotações. As diversas propriedades da moringa foram aproveitadas pela equipe de pesquisa da Embrapa para criar uma ração simples e de baixo custo e que pode alimentar o gado na época da seca. Vamos conferir na segunda reportagem. A forrageira é uma opção de alto rendimento pela grande quantidade de proteína que possui. Na região, os pesquisadores ensinam a misturar moringa e cana-de-açúcar como forma de preparar forragem para o gado. A gente tem necessidade de suplementar o gado tanto com proteína quanto com energia. Então a alternativa que a gente tem é a seguinte. A gente produz o feno da moringa. No caso aqui, nós pegamos folhas e talos finos da moringa que tem um alto teor de proteína e nós trituramos esse material durante essa época agora do inverno, quer dizer, quando essa planta está com alta produtividade também, a gente tritura e dispõe em um piso cimentado, é um secador solar. Então por ação do sol e do vento, a gente vai desidratar esse material até chegar em um teor de em torno de 15 a 20% de umidade. Esse material vai ser guardado em saco, estocado, para ser utilizado durante a estação seca. E esse material, que é uma fonte excelente de proteína, vai ser misturado à cana de açúcar fresca. Que a cana de açúcar, ela produz bem, ela atinge seu ponto de maturação justamente durante a estação das secas. Aqui, a cana de açúcar recém-picada, nós vamos adicionar 1% de cal hidratada. A cal serve para conservar a cana triturada por 3 dias, falta mudança de cor, ela está ficando verde, já mudou. Ela está ficando esverdeada. A cana é só 1%, 100 kg de cana, 1 kg de cal. Então ela vai servir em primeiro lugar para conservar essa cana picada durante 3 dias. Ela vai manter o açúcar. Depois, ela serve para espantar marimbondo. A abelha não vem. Isso que atrapalha a nossa região. Outro fator, também é uma fonte de cálcio para o gado. E outro fator também, ela promove uma hidrólise parcial da fibra da cana. Ela melhora um pouco a digestibilidade. Aí nós vamos fazer a nossa mistura. Cana, ingrediente energético, rica em sacarose. Moringa, rica em proteína. Aqui nós temos o feno da moringa. Vamos imaginar que a gente está na estação seca do ano. A gente está no mês de agosto, setembro. A gente vai ter a cana madura e a moringa conservada em forma de feno. Então, normalmente a proporção que a gente usa é 3 de cana para 1 de moringa. Mas como o feno é seco, ele tem menos matéria, tem menos umidade, a gente vai usar em torno de 10% da mistura do feno. Então a gente vai usar em peso. Isso aqui nós estamos fazendo no olho, mas as primeiras vezes a gente tem que pesar. A gente vai usar 90% de cana e 10%, ele é bem leve no peso, e 10% do feno da moringa. É bem leve, aqui não chegou a dar 10%. Então esse aqui é um trato pronto para fornecer. No caso dela fresca, a gente vai usar 3 para 1. 3 de cana para 1 de moringa. Porque a moringa vai estar com um teor de umidade maior. Um teor de umidade em torno de 70% até 75% a gente vai ter nessa moringa. Na moringa no feno, a umidade é de 15% a 20%. O período de chuvas é o ideal para o plantio da moringa. Com o plantio antecipado, é possível produzir boa quantidade de forrageiras, suficiente para alimentar o gado em períodos de pouca pastagem. Um dos objetivos do trabalho realizado pela Embrapa, em especial nos assentamentos da borda de Corumbá, é conscientizar os moradores em relação a alternativas para minimizar os efeitos da seca na criação de gado, por meio da produção de forragem. Se não tiver frio e se tiver água, ela vai estar produzindo sementes durante todo o ano. Ela produz sementes, folhas e frutos durante todo o ano. Aqui na nossa região, como é bastante seco, então a partir do mês de maio até setembro, outubro, chove muito pouco, ela vai diminuir bastante a produção, tanto de frutos quanto de folhas. Porém, se a gente irrigar, ela vai produzir aí, com exceção do período mais frio do ano, ela vai estar produzindo aí durante o ano todo na nossa região. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O telefone é código de área 67-3234-5800 e pela internet no embrapa.br barra Pantanal. E agora no quadro Sempre em Dia, conheça a BRS Tamane, primeira cultivar de forrageira híbrida desenvolvida pela Embrapa. A cultivar BRS Tamane, primeiro pane com máximo híbrido desenvolvido pela Embrapa, tem alto valor nutritivo, porte baixo, fácil manejo e ótima cobertura de solo. A cultivar é apontada como uma opção para a diversificação de pastagem no bioma cerrado. Nos ensaios de pastejo realizados pela Embrapa Cerrados em Planaltina, no Distrito Federal, avaliou-se durante três períodos de seca e dois chuvosos o desempenho animal, a produtividade e a taxa de lotação. Em ensaio de pastejo com animais machos da raça Nelore, na fase de recria, nós observamos um ganho de peso de 800 gramas por animal dia. Já no período seco, esse ganho ficou com 275 gramas por animal dia. A taxa de lotação no período chuvoso ficou em seis cabeças por hectare e durante o período de avaliação, a produtividade foi de 680 quilos de peso vivo por hectare. A cultivar BRS Tamane destaca-se pelo seu potencial de produção e boa qualidade nutricional. Em ensaios realizados pela Embrapa, a cultivar BRS Tamane produziu aproximadamente 15 toneladas de matéria seca de folha por hectare ano. Em diferentes locais, foi observado que na forragem produzida, cerca de 90% eram folhas. Sendo uma gramínea com muitas folhas e perfilhos, a BRS Tamane deve ser manejada preferencialmente sob pastejo rotacionado. Para o manejo conduzido em lotação rotacionada, a altura recomendada para a entrada dos animais no piquete varia de 40 a 50 centímetros. Já para a altura de saída dos animais no piquete, esse valor deve estar entre 20 e 25 centímetros. Com previsão de chegar ao mercado a partir de agosto deste ano, a BRS Tamane foi desenvolvida em parceria com a Unipasto e é resultado de um trabalho conjunto, sob a coordenação da Embrapa Gado de Corte com as unidades Embrapa Acre, Embrapa Cerrados, Embrapa Pecuária Sul e Embrapa Rondônia. O brigadeiro é um dos doces mais típicos da culinária brasileira, mas quem pensa que só é possível fazer essa gulosema com chocolate está muito enganado. Fomos até o município de Cambuçu, no Rio Grande do Sul, buscar a receita do brigadeiro de batata doce. Acompanhe! Hoje estamos aqui para apresentar mais uma forma alternativa do uso da batata doce. Esse produto que é tão bem aceito na nossa agricultura familiar, principalmente aqui no município de Cambuçu, então nós vamos mostrar para vocês como fazer um brigadeiro com batata doce. É uma receita prática, muito barata, muito versátil, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá! Nós já temos aqui então duas xícaras de batata doce cozida e amassada, duas colheres de sopa de nata, duas colheres de sopa de chocolate em pó, uma pitada de canela em pó e meia xícara de leite condensado. E depois nós temos chocolate granulado, que é uma opção de enrolar os brigadeiros, e a gente apresenta também a opção de usar o amendoim torrado e moído para enrolar os brigadeiros. Bom, então nós já temos aqui a batata cozida e amassada, nós vamos colocar a nata, as duas colheres de sopa de nata. Bom, a gente dá uma homogenizada nessa nata. Vamos colocar o chocolate em pó, a pitada de canela em pó, e por último, então, o leite condensado. E vamos levar ao fogo, até dar o ponto que ele comece a desgrudar do fundo da panela. Agora que os ingredientes já estão bem misturados, bem homogenizados, nós vamos levar ao fogo até dar o ponto. Então, está aqui o nosso brigadeiro, ele deu o ponto, a gente despejou ele no prato para ele esfriar um pouquinho, tanto que a gente aguente para enrolar os docinhos. Esse brigadeiro, a gente enrola ele quente, não se deixa esfriar porque fica mais difícil para enrolar. E a mão deve estar bem sequinha, e não precisa necessariamente untar a mão, passar gordura que nem a gente faz um brigadeiro normal. E aí, então, é só enrolar os docinhos, passa no chocolate granulado. Se quiser, pode enfeitar. A gente já está enfeitando com um brindinhozinho. E a gente costuma também dizer que dá para usar como alternativa ao chocolate granulado o amendoim torrado moído. Então, é o mesmo sistema, ele dá um pouquinho o gostinho do amendoim, mas é uma coisa mais barata, né, que as pessoas têm em casa, que pode ser usado como alternativa. E quem já está aqui com a gente no estúdio é a Juliana Freire, que veio trazer as últimas novidades da pesquisa agropecuária. Juliana, o que tem de novidade para hoje na agência Embrapa de Notícias? Augusto, a primeira novidade é a técnica de predição genômica, que foi utilizada por pesquisadores para acelerar o melhoramento genético do milho. A técnica utiliza métodos genéticos estatísticos para predizer o desempenho de híbridos de milho ainda não avaliados. É possível, por exemplo, verificar se um híbrido poderá ou não ser resistente à escassez de água. Isso representa uma economia de tempo e dinheiro, já que poupa anos de testes para avaliações do desempenho em condições de campo. E pescadoras do Amapá testam armadilha sintética para pesca de camarão de água doce na Amazônia. É o matapi sintético. O matapi é uma armadilha que é feita geralmente com tela de palmeiras e, por isso, demanda o uso intensivo de mão de obra para a coleta e tratamento dos cipós. Já o modelo sintético é feito em PVC. A vantagem é que, com esse material, é possível poupar as palmeiras. E o melão brasileiro tem pegada de carbono 50% menor que o produzido no exterior. Os dados foram calculados durante um amplo estudo de eficiência ambiental do melão, realizado em fazendas produtoras no Ceará. As informações estão disponíveis na internet. Então isso significa que produzir o melão brasileiro é menos impactante para o meio ambiente do que o melão importado, no caso. Com certeza. E quem quiser mais informações, acessa qual endereço faz o quê? É só acessar o endereço da internet da Embrapa que aparece aí na sua tela e conferir as novidades da pesquisa agropecuária. Valeu, Ju. Obrigado pela sua participação. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Nos encontramos no próximo programa. Acesse embrapa.br barra dia de campo na TV e assista a outras reportagens. Obrigado pela sua companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho